Diz pra mim, onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim, o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei, você correu Eu vou te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sou saudade Você não foi homem, foi menino Pois minha relação era mesmo Você só quis matar suas vontades Você foi tudo pra mim, não foi nada pra você Então não diz porque meu coração Não consegui te esquecer Diz pra mim, onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim, o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei, você correu Diz pra mim, onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim, o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei, você correu Diz pra mim, onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei